E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com o Cep de Estudar E hoje estamos testando uma nova trap É uma trap que eu vi aí da gringa, né? Eles vão subir ali, vão ficar pulando pra cá Aí vai ter esse marreto aqui robótico Que vai sair batendo neles e derrubando Lá embaixo tem outra armadilha lá Vai derrubar também, vai matar eles Isso daqui vai servir pra bater e derrubar eles lá embaixo E vamos fazer o teste, né? Ver se realmente dá certo, né? E caso não dá certo, né? A próxima talvez já comece a atrapalhar Naquela outra que é tipo um escorrega Que é um buraco que você faz no chão e tal Deixa essa basezinha aqui flutuante Aí dá certo, né? Mas é por causa do deburridor, né? Que eu ainda não enfrentei, né? E com certeza ele pode vir aparecer agora, né? Porque já tem a terceira lua do sangue, né? Então, vamos lá, né? Bem preparado dessa vez, né? Doce bastante bala ainda aí, né? Todas as armas aqui também, ó Tem umas armas melhores Ó Vamos lá, né? Deixei isso aqui, né? Caso venha um policial ficar com os filhos Eu vou picar pra trás, ó Pra ver o que eu tenho Se salvar, né? Aquela marrita ali não pega Porque tem que ampliar, sabe? O negócio lá das habilidades Mas que essa aqui é tranquila, ó Apareceu ali, ela vai derrubar, meu filho Aí, ó Ei Bora, gambara Agora, eu não errei não Eu só errei Tá tão rápido, hein? Caramba, que susto, meu irmão Caramba, que susto, meu irmão 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 Mano, esse bicho dá um susto danado, velho. O bicho foi da hora, velho. Não posso deixar esse cara empatando nesse negócio ali, não é isso não, vai que ele quebra, né? O que é que ele querendo subir um no outro pra pular ali, será? Caralho, vou ter a cabeça dela, meu irmão. Não, não, não. Cai daí, irmão. Olha, pessoal, lá embaixo também tem armadilha, hein, olha lá. Ah, tá da hora, 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 meu parceiro. Pera aí, tá triturando os caras, meu irmão. Caralho. O cara ali maior é perigoso, porque esse roqueiro, o demolidor, pode quebrar isso aí, fácil, fácil. É, olha lá, não bate aí, né? Tchau, tá doido. Opa! Ah, quebraram! Vamos lá. 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 E aí, tá quebrada ou? O que é quebrada? Debrada Esse cara que tá dando pra quebrar essa máquina. Ah, não tem só mais do fã, garota. O cara vai embaixo do fã. 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 eu não entendi, armadilha da gringa, mais parkour, mais adicionais aí, ficou bem legal, ficou bem trabalhado, dá para aguentar, eu acho que dá até a quarta ou quinta, não sei, vamos fazer os testes, é porque a terceira deu tranquilo, se tivesse agressado mais armadilha, seria bem melhor, aqui, ali, em cima, só tem que esconder, uma coisa que eu vou falar para vocês, escondam isso aqui, porque se esses cabos acabar batendo nesse negócio aqui, vai quebrar facinho, então esconda, ponha alto, deixa escondido, se duvidar, bate até dentro da parede aí, sai como, é mais fácil, um tapa e quebra isso aí, isso aí pessoal, fica por aqui, valeu!